Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sede da Secretaria Municipal de Saúde trocou de endereço. Anteriormente, a Secretaria de Saúde estava em anexo ao posto do centro, na rua João Ataliba Wolff. E agora foi transferida para a frente do Hospital Nossa Senhora do Carmo, na rua Edmundo Dreyer, no número 343. Junto com a Secretaria, também foi transferido o setor de transporte municipal de pacientes, que vão consultar em outros municípios, e o setor de marcação de consultas especializadas. Segundo a Secretaria, a necessidade desta mudança foi para qualificar e melhorar o processo de trabalho das equipes de todos os setores envolvidos. Nas marcações de transportes para Porto Alegre, a equipe da Secretaria adotou a prática do acolhimento, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Neste endereço, também encontra-se o Conselho Tutelar e a equipe do programa Primeira Infância Melhor. No antigo endereço, foi mantido somente o posto centro, onde encontra-se toda a equipe da Estratégia de Saúde da Família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto